O Castelo Românico, situado outrora na terra de Basto, enquadra-se num movimento de encastelamento que entre os séculos X e XII marcou o território europeu. Na sua estrutura, posicionada no alto de um cabeça montanhoso, destacam-se quatro elementos defensivos. A torre de homenagem, cujo último piso e conjunto de ameias foram reconstruídos no século XX, o torreão quadrangular, uma única porta e a cisterna. Foram identificados testemunhos arqueológicos relativos à ocupação da fortaleza entre os séculos XIV e XVI. Esta é já a época de decadência da estrutura que, em tempo de paz, era um mero símbolo de organização administrativa e do poder senhorial que tutelava o território. O abandono deu-se definitivamente a partir de 1717, quando as elites deixaram o pequeno lugar da Vila de Basto, mudando a sede do concelho para a freguesia de Britelo, onde hoje se localiza Selurico de Basto. A memória da pequena Vila de Basto ainda persiste ao longo do ramal que lhe deu origem e que ligava à velha estrada da Lixa, à importante via Amarante-Arco de Baulho, hoje identificada como Aldeia do Castelo. O pelourinho, a casa das audiências e a botica lembram a movimentada rua ao longo do qual se desenvolveu a povoação. Amarante-Arco de Baulho Obrigado.